Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd, galera é o seguinte, estou trazendo para vocês o anoitecer, o traficante de armas, consegui fazer ele com apenas 243 de luz galera. Foi muito top aí, valeu para os guardiões que me deram uma força, amigos meus, inscritos meus, muito obrigado, consegui concluir o meu primeiro anoitecer do Dash 2, muito feliz galera, curte aí como foi, foi muito difícil, eu morri bastante, porque o meu Deus estava muito baixo para os anoitecer, mas mesmo assim não damos conta do recado, beleza galera, Juba Nerd vai ficando por aqui, beijo no coração, fica todo mundo com Deus e fui. Calma, calma. Um vácuo Tem pistola de vácuo Pronto, pera aí Pera aí, equipei Equipei, equipei Aí quando dá dano, olha, vamos lá Começou Já sai correndo, não vai perder tempo não Se voluntariou a cuidar do assalto destilado Pera aí, eles vão atrás do carinha das armas? Você disse que essa era a minha Eu menti Boa sorte, esquadrão Oh, é dano de vácuo Oh, é dano de vácuo Vácuo Sim, é vácuo Agora, agora Nossa, vale sim Vou trocar aqui Vou trocar aqui as granadas que eu não troquei Os caminhos pro resto da base estão trancados Mas me leva até um terminal e eu cuido disso Ó, ativa aí, ativa aí Tô correndo, mate Não vai perder tempo não Beleza, beleza Vou botar dano de vácuo então Vou botar dano de vácuo então na... Não Acho que eles estavam esperando pela gente Então, agora só lá, fica trocando mate Ah, fica trocando Sim Agora só Agora de vácuo, os dinheiros de vácuo Matar os bichos Agora é vácuo Agora é vácuo Agora é vácuo De novo Tchau Ouai Uma parte 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 Agora é vácuo Tchau Tchau Arco Sol lá Vai demosular agora mate Saiber, vou sair velho Saiber Oi, ouvi Trocou o dano velho, é architecture Bon slab agora eu saiba que ela não tem terra não matou muito incrível agora é vácuo saiba agora é o que eu vi eu não tenho arma solar agora que eu vi Vou jogar onde vai Agora é arco Agora é arco Mata capitão aí logo velho Ele tá aqui muito tempo lá Opa Nossa Eu queimpa velho Queimpa velho Queimpa velho Viver ele, reviver ele, pode pular agora, pode pular, agora tem que ir correndo, tem que ir correndo aqui, eu vou lá, eu vou matar, eu vou matar os bichos, porque eu tô colocando o bagulho. Não, olha o dano, olha o dano, olha o dano, não usa, a não ser que seja, é dando de arco agora, então ninguém tem dano de arco aqui, de arco eu tenho, de arco eu tenho, de arco eu tenho, de arco eu tenho. E aí? Vamos lá, vamos lá. Agora a gente pega o pardal, pega o pardal e pula todos os bichos. Pode vir, pode vir. Alcança aí, alcança. Pode pular, ignora o bicho, ignora, ignora. Passa reto. Pardal ainda é nada, bora, sai. Aqui ó, chegou aqui na área aberta, atiu o pardal e mais correr. Beleza. Não pode parar não, não pode parar não, para nunca de pular pardal, se morrer um, já era. Bom, isso aí parece familiar. É, história engraçada sobre o Oro, 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 orovan. Os cabais e os nomes de nave estranhos deles. Acho que era Orovas Venturas. Bora, sai, acelera. Bora. Sobe, sobe na nave aí, ative o pardal. Sobe na navezinha aí, ative o pardal logo. Vai librando, bicho, vai esquivando. Nossa, muito foda, cara. Aqui eu não conheço o caminho, para mim é foda. Ah, vai, vai, vai de vocês, velho. Vai pra te ligar, velho. Não conheço o caminho, cara. Tem como. É, mas, já me revive, vamos. Mas, me revive, me revive rápido, me revive rápido. Eu tenho que matar o Bispon Rit. Depois, ele Bispon Rit. Quando eu solar, eu vou matar ele. Solar? Aí vou eu. Cadê o Tanto, cadê o Tanto, cadê o Tanto? Cadê o Tanto? Cadê o Tanto? Cadê o Tanto? Ele está quase morto. É, eu também. Mas, eu não estou morrendo, mas. Não tem coisa nenhuma, não? O Tanto é um tiro do Tanto. O Tanto é bem longe de mim. Eu tô fazendo o Tanto. É quase imediato. Estou fazendo o Tanto que é colar. Estou lá. Estou lá. Estou teve um Tanto. E o Tanto é o Tanto. Ah. Nath, agora é vácuo. É vácuo... Não sei. Tô chegando, tô chegando. Peguei um atalho. Peguei uma arma. Não troca, velho? Não é isso aqui. Peguei um atalho. 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 O que que que... Tá indo por onde velho? Ah, já era. Vai ter que renascar na T-Sharek aí, você não tem que mudar não. Mas, você tá no cura pra casa? Eu tô... Eu acho que, pô. Tá. Ah, já era. Vai na T-Sharek não, mate. O que que é isso agora? É só o quadro. Não é a foto, não é a foto. Essa que eu vou rolar... É zero, mate. Vai dar uma foto. Pegar uma coisinha. Rirraço. Ah, só quero completar só. Não, você não vai dar não, mate. Tem que pegar o tempo. A Crash só tá falando com o Clay. Três vezes. Tem que pegar o tempo. É um pouco. Tem que pegar o tempo. Fala de novo. Não, que legal. Ai, velho. Até agora. Demolidou. Não tem que pegar o tempo. 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 Pelo amor de deus, velho... Ai, cadê? Tá completando os terceiros, né? Só que tem que pegar 5 minutos, mas já era. Olha o tempo que tem. É, mas o tempo ele aumenta, né? De forma que você mata os bichos. Sim, mas o mesmo assim é. Doze é lindo. Tem que pegar 10 minutos, só matando bichos. Agora já era. Olha, vai um monte de bichos aí, mate. Ok. É bom no ataque, matar os bichos. Vai, um tem que ir avançando e outro tem que matar os bichos. Porra. É, mas pra quem nunca fez a primeira vez, é meio foda mesmo. Não conhece o caminho, não conhece nada. É. Não, mas é só acionado, velho. O caminho eu não ponho, não. Porém, tem que pegar estratégia pra não pegar gastão de atoa. Tem que ativar o dano certinho. Vácuo. Usamos de vácuo. Arta a 6. Não pode pagar por cima. konseando e 4x ele atrás. É por último, donc.... � hissingando. rusa para não pegar-se. Cara, não agora problema não. Tem que pegar o tesão pra pegar. Tem que não pegar o tesão pra usar. O차�icinho pra pegar-se no depo. vai a festeira o é 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 quase impossível. É, quase ultou, foi. Aham, é bem que eu acho. Ah, agora isso é minha mãe. Mas agora isso é o ultimo chefão, não... Não um bicho. Ah, não importa. É, importa sim. Porque a gente não pode dar dano. Mas tá rápido o bot. Ó, tem um negócio de cara demolidor. Perfeito. Ai, oi do céu. Apa, oi do céu. Matinho, não fica embaladinho não, Matinho. Não bebe. Vai que a gente vai... Pra bu... Pra bu... Pra bu... Olha aí. Vai que a gente vai bu... Vai que a bu... Vai bu a bu a bu na tua cabeça. sobe, vai sabe, se mexe aí, vou aqui, se mexe, hein, deixa pra lá Tem que chegar aqui com oito minutos sobrando, quatro Cuidou o cabal, não vai aparecer aqui não? Olha ele, ó Te pegamos, é um lugar que você conhece melhor que a gente Mas isso não vai deter a gente, vamos lá Tô dando vacuos Dá um vacu aí, que é Aí, ó, 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 ó Aí ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, 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 ó Se esse for o boss final, a gente mata ele tranquilo. É, mata ele tranquilo. E agora ele vai subir na pardinha ali que tem que... Ó, o Geraldo aí, quem puder, o Geraldo. Vai, mate. Sim. Pode? Tem que ter ult pra isso, né, mate? Não. Acabamos de primário, velho. Tá, eu vou lá. Não me dei cobertura. Ó, eu vou pegar a coisinha aqui, a gente vai ter que dar cobertura pra botar. A gente tem que tirar ele. Ele. Aqui, ó, me ajuda, Cyber. Eu tenho que ter agarrado. Comentei. Já foi. Já coloquei. Já tô vazando. Ó, com a minha agora tem um bicho de demônio. Tá, leva, leva de novo, leva. Ó, que bom, que bom. Tá, leva. Ó, leva. Ó. Pra levar. Uau. Cora? Peraí, mano. Tem que subir aí. Tá, não, tem que subir. Ah, bello! Ah, meu Deus sai de mais! Sai de mais, que vem saída de novo velho! Ah, tem ideia, vem, tem ideia! Eu estou indo no ex! Ah, dá-me, dá-me! Uh, dá-me, 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 dá-me! Ah, dá-me, dá-me! Ah! 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 Mata um demônio aí! Esses bichos, pelo menos eu me matei, tu! Ai, que treinou na hora errada! Que treinou na minha cara! Olha aqui! Está morrendo, está morrendo! Agora tem isolado aí, eu pulo aqui dentro da menina! Adoro, eu vejo! Ah! Agora, ela não sola! Mata o dedo... Meu boss! Ah! 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 Eu acho que tem que ser imune. Vai Max, luta aí Max, luta aí. Eu vou na sua frente. Não vai porque eu sou mais rápido, mas... Eu vou na sua frente. Eu vou na sua frente. Eu não sei. Eu vou na sua frente. Tão 100x100x100. Tô 100x100. agora eu morro morrendo tá, vai daí vai, vai vai dar, vai dar agora eu concentro no boss morri velho vai dar, calma vai daí, vai daí sai, pega cera sai a cura, sai a cura no chão só ai, pego você perdeu à vida vamos por cima dele pronto, foi o que pode se arrolar possui voltar o cara está sem af Studios Boa galera, essa vai pro canal ainda agora a tarde, com música e tudo, deixa eu pegar o Enel, pega o Lute, depois dança todo mundo, eu vou fazer um vídeo da hora, primeiro ano e terceiro, deu certo. Erro, o Enel só meio baixo, aí tem que pegar um vídeo tão bom assim, é, é, tá de dor, dançando, eu vou lá e tal, vou esperar fechar aqui, eu vou jogar, agora você não tem que fazer aqui pra você pegar o tempo, é, agora eu vou passar o Lute, eu vou pegar 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 o Lute, é difícil, é difícil, Compared com o Lute, eu vou pegar O Lute, eu vou pegar o Lute, eu vou pegar o Lute. Olha o Lute, olha o Lute. Também tem quee-se, tem que ir com muita. Transcrição e Legendas Pedro Negri